E aí galera, beleza? Bom, hoje vamos aqui para mais um vídeo aqui de PES 2015, um vídeo aí, na verdade é um desafio aí que o William NB aí fez para mim, parceiro de YouTube, para me enfrentar o Bayern de Munique, que é um dos times que eu mais considero aí difíceis nessa demo do PES 2015, beleza? Mas antes disso, deixa eu deixar alguns recados para vocês, você que faz parte aí, você que vive conectado aí no Facebook, faça parte da nossa comunidade lá, PES e Arte, no Facebook, várias atualizações sobre PES 2015 aí, nossos vídeos estarão lá também, faça parte lá, comunidade Facebook lá, PES e Arte, beleza? Outra coisa também, se você quiser falar comigo aqui, o Thiago, é só seguir no Twitter lá, arroba PES e Arte, tá? Eu vou responder todas as perguntas, se vocês têm sugestões aí para ter no canal, séries sobre PES 2015, o que vocês querem, desafios, nós vamos jogar contra os inscritos, tá? Beleza? Arroba PES e Arte no Twitter. Se você curte aí um futebol online, campeonatos, essas coisas, é só você participar do grupo PES Futebol Clube, lá com o Daniel Nóbrega, são mais de mil e poucos jogadores lá, um grupo bem da hora, beleza? E não deixe também de visitar aí o canal do Ilian Neibay aí, parceiro de YouTube, que também faz vídeos sobre PES 2015, beleza, galera? Então, hoje vai ser um jogo bem diferente, porque eu acho que o Bayern de Munique é um time forte pra caramba, e eu vou tentar ganhar aqui, se eu não ganhar, tá aí o resultado, beleza? Bora lá. Bom, vamos lá, configurações gerais, vamos, vou deixar no modo estrela, hoje eu vou fazer um jogo aí de 8 minutos, tá? Pra não ficar um vídeo muito longo, tá? Bora lá. Eu sempre deixo no aleatório pra deixar a dificuldade um pouco maior, bora lá. Bom, galera, eu vou editar os loads, tá? E rola a pelota! Bora lá, tem que fazer um jogo da hora, galera. Vamos lá. Vai nesta. Bom, domina o meio-campo aí, Messi. Neymar. Passou, Neymar. Passou, bateu. Tá lá! Ah, moleque! Neymar, cara. Neymar, Neymar tá monstro nesses PES aqui. Gol! Gol, galera. Bora lá, bora lá. Fazer feio não, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos marcar aqui agora pra não levar o gol, hein. O problema é esse Riberi, cara. O cara tá jogando demais nessa versão aqui, velho. Boa! Vamos lá, contra-ataque. Ah, não acredito que eu errei esse passo ali no meio, cara. Olha só a enfiada de bola. Olha só a enfiada de bola. Olha a reação do jogador, cara. Fenomenal, cara. Eu não gosto, cara. Mas o duro que tá tudo marcado aqui no meu time. Eu não gosto de chutar a bola pra frente. Prefiro sair tocando, mas tá todo mundo marcado. Vamos lá. Olha o Soares. Boa, boa! Ah, Neymar. Caraca. Vamos lá. Boa! Quase, velho. Vou botar um escanteio aqui. Eu não gosto de usar esse aqui. Pode usar. Bora lá. Faz! Volta a marcação, galera. Volta a marcação. Boa! Masquerando, mito. Ah! Bora, 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 bora. Aperta. Boa! Ainda bem que não lançou, cara. Se tivesse lançado... Vamos apertar. E... Uuuuh... Ter-stand. Boa! Não! Toque errado aí, não, cara. Masqueram. Cara, masqueram pra mim tá vivendo uma das melhores fases da vida dele no Barça, cara. Olha o Neymar. Ah! Marcar, galera. Boa! Messi. Canuda. Ô, louco. Foi falta nele ali, pô. Foi falta. Bora lá, bora, bora, bora lá. Sempre procuro marcar meio que a distância. Não gosto de ficar em cima do cara. Se ficar em cima, você toma uma dream mesmo. Olha lá. Olha lá. Uh! Ah! Mas já tinha ativado o goleiro manual, galera. Tem que ativar. Ah, tá marcado. Fiz cagada. Vou voltar ali. Ih! Toma pra cabeça, velho. Vai brincar, ó. Ribeir, cara. Que cocô, cara. Até bem. Vamos lá. Jogo da hora, galera. Vamos lá. Perte. Porque. Olha como o time. Olha aí no radar como o time do Bayern marca, cara. Marca em cima. Olha lá. Masquerando. Mito. Põe na frente. Põe pra correr. Olha o Neymar. 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 Limpa a chuteira aí. Golaço. 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 Jogão. Se eu não tivesse falhado naquele lance lá, mano. Putz. Marcar. Marcar. Direitinho. Vai. Boa, Piqui. Ih. Olha o Robin. Olha o Robin mentiroso. Boa, masquerando na marcação. Ah, vou tirar essa bola daqui. Tá tudo, ó. O Bayern marca na saída de bola, cara. Cê é louco. O time dos caras é fogo, mano. Ó, vou chegar. Vou chegar um na bola aí. Boa, Dani Alves. Ah, tira daí. Que gulaço, velho. Putz, cara. Aí é zique, hein. Margem. Ah, não perde a bola aí, não, velho. Não perde a bola aí, não. Olha lá. Ah, velho. Tá difícil. Tira, tira, tira. Tira. Boa, The Stranger. Boa. Ah, juizão. Toma o gol. E aí, jogão, galera. Jogão. Jogão. 2x2 aí. É, o Bayern é um time complicado. Cê moscar, filho. Cê toma gol mesmo. E aí, rola lá. Redonda. Segundo tempo. Vamos lá. Hakit. Vamos, Hakit. Boa, Dani Alves. Marcar, porra. Marcar. Olha lá. Fecha dentro. Fecha dentro. The Stranger. Dani Alves. Aqui. Meu Deus do céu. Vou falar pra você, cara. O que eu gosto nos pés 2015 é essa emoção de jogar, cara. Voltou. Antigamente eu tinha essa emoção aí muito no Play 2. Boa bola no chão. Vamos colocar essa bola aí. Boa. Boa. Ah, o que você fez, Nista? Boa, Messi. Ah, velho. Eu achei que ele ia tomar a bola ali. Boa, pilota. Mano, e o Ribeirinha, há um gol desse na cara. Eles marcam na saída, ó. Do meio campo pra frente, cara. É complicado. É complicado, velho. Boa, The Stranger. Boa, Nick. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pressionar, velho. Boa, moleque. Preciso dar uma bola aqui no contra-ataque, cara. Uma bolinha só. Boa. Ah, aqui, gente. Olha o stand. Solta o pelota lá na frente. Vai, 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 vai. Boa. Bolão. Sobe o Soares. Boa. Põe no chão, põe no chão, põe no chão. E 50 por cima dele, cara. Uma marcação do Bayer, cara. Ah, não. Ah, não, cara. Ministra, por que, cara? Olha esse espaço, meu. Isso me quebra. Boa, pique. Olha o Ribeirinho. Habilidade. Olha. Olha. Vê se tem condição, cara. Vamos, 70 minutos, ó. Já mudaram lá. Colocaram o Thiago e o Thiago no Miller. Ó, mexeram no meio-campo ainda. Vai aumentar mais um homem no meio-campo. Ah, pelo amor de Deus, cara. Vamos. Vai, Soares. É você, cara. É você, Soares. Ah, Soares. Problema com o Soares aqui, cara. É o arranque. Não tem arranque, cara. Vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar. Vamos marcar. Vamos marcar, galera. Vamos marcar. Boa. Boa. Vamos, Soares. Puta, Soares. Vai se virar a bola no pé, cara. Bom, cadê um? Boa. Ah. Toma. Cadê um? Aparece um. Toma. Bom, 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 bom. Fecha nele. Fecha nele. Fecha nele. Fecha nele. Fecha nele. Boa, Piquê. Shakira agradece. Eu não acredito, cara. Eu não acredito, velho. Vamos lá, tenta virar esse aí. Ah, 90 minutos, cara. Já era. Já era. Vai que não dá tempo, né? Ah, não. O Muni Extra tá podre, cara. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Não deu, pessoal. Não deu. Bom, galera. É isso aí. Eu queria mostrar pra vocês a força do Biodemunito. Mas, infelizmente, eu cometi algumas cagadas, né? Algumas coisas aí que influenciaram na partida. Mas é isso aí, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal aí. Não se esqueçam de seguir nós lá no Twitter. Tá? Arroba PES e Arte. Não se esqueçam disso. E dá aquele gostei pra ajudar a divulgar o vídeo, beleza? E deixem aí nos comentários que vocês estão achando do canal. E quais as séries que vocês querem no canal. Beleza, galera? Porque aqui, PES é arte. Falou!